Olá, bom dia pessoal, estou aqui no Inho Sul, distrito de São Benedito, Ceará na tradicional Feira do Gado do Inho Sul, essa feira que acontece todos os domingos, pessoal, aqui no Inho Sul tem gado bom aqui no distrito do Inho Sul, vamos mostrar os preços aqui para vocês é isso aí pessoal, boião bom aqui na Feira do Inho Sul, distrito de São Benedito, Ceará 5 mil reais aí pessoal o número é 21-965-578120, vamos falar com o Edson pronto pessoal, ele é o proprietário desse boi bonito aqui na cidade do Inho Sul quem quiser é só entrar em contato com ele ou vir aqui na Feira do Inho Sul todo domingo você está aqui no Inho Sul? todo domingo todo domingo pessoal, boi de raça aqui, coisa boa aqui no Inho Sul pessoal e é novo ele né? é novo pessoal, é a Feira do Inho Sul aqui 4 mil reais é raçudo, viu? muito bonito aí pessoal como é seu nome? Angelildo você quer deixar o telefone para contato ou só aqui na Feira mesmo? é diga aí 99338379 vamos pessoal, é aqui na Feira do Inho Sul boi raciado aí pessoal, coisa boa aqui na Feira do Inho Sul aqui todo domingo você está aqui né? todo domingo todo domingo pessoal, é aqui na beira da pista aqui do Inho Sul 4 mil reais aí, coisa boa aí pessoal aí pessoal, é a Feira do Inho Sul, Distrito de São Benedito, Ceará essa juntinha aí R$1650,00 pessoal dois bichinhos parecidos é aqui no Inho Sul, Ceará R$1650,00 e é mansinho esses aqui pessoal R$1600,00 cada um, são 4 garrotes bons aí pessoal R$1600,00 é aqui na Feira do Inho Sul é aqui na Feira do Inho Sul gado bom aqui na Feira do Inho Sul como é seu nome? é esse é aqui do Inho Sul mesmo? sou daqui mesmo você quer deixar seu número para contato ou tem que vir aqui na Feira mesmo? tem que vir na Feira mesmo pronto pessoal, aí ele ele quem quiser fazer comprar aqui tem que vir aqui na Feira do Inho Sul é todo domingo né? todo domingo você está aqui todo domingo? todo domingo todo domingo ele está aqui pessoal e ele está com 4 garrotes bons pessoal R$1600,00 é mansinho eles? mansinho, tudo mansinho tudo mansinho tudo manso pessoal R$1600,00 aí o preço está bom você faz só o Inho Sul você não vai para São Benedito não? ele só está só aqui ele está aqui só na Feira do Inho Sul pessoal é 4 garrotes bons quem quiser é só vir aqui todo domingo ele está aqui na Feira Feira do Inho Sul distrito de São Benedito Ceará 4 garrotes bons R$1600,00 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 cada um dos 4 está aí Olá pessoal eu vou ficando por aqui essa daí foi a tradicional feira do gado do Inho Sul distrito de São Benedito Ceará valeu pessoal obrigado se inscreve no canal e senta o dedo no like e sábado tem a tradicional feira do gado da cidade de São Benedito Ceará valeu até o adversário ou seja risada no esse é imediato